Oi, eu posso andar aqui atrás de ti? Valeu Como que é o teu nome mesmo? É verdade É verdade Nós somos colegas já faz algum tempo, né? E acho que é a primeira vez que a gente conversa Tu quer um split? Não Fica à vontade Tu tem razão Eu sou do grupo das Patricinhas mesmo Pra ser sincera, a gente teve um desentendimento Por isso que eu vim sentar aqui no fontão Não tô muito afim de De Topar com elas e Fingir que tá tudo bem Porque não tá O que eu não gosto Ai eu acho que elas pegam muito pesado com os nerds Sério Eu não sou a favor De nenhum tipo de bullying Por mais engraçado que possa parecer Na hora E não mais legal E assim Ai eu já tava De saco cheio de mais algumas coisas também Enfim Mandei minhas amigas pastarem Eu tô um pouco Um pouco triste com isso, né? Querendo ou não Fazem parte da minha vida E de quem eu sou Mas Eu acho que Há um tempo Dessas amizades Mas Vai ser bom também Pra eu conhecer novas pessoas Novos colegas Igual eu tô conhecendo tu agora Que parece ser uma pessoa bem legal É, eu acho que Até então Nunca ouvi ninguém falar nada sobre tu Tu sempre morou aqui? Hum Entendi Acho que a aula já vai começar Mas hoje eu tô Não tô com cabeça pra isso É, se tu não suportar A gente pode conversar um pouco E Enfim Quando começar A matéria de ciências Eu presto atenção Porque eu adoro ciências Qual que é a tua matéria favorita? Ah é? Nossa! As matérias que eu mais detesto São Física E Matemática É Não nasci pra cálculos, tá? Não nasci pra cálculos Agora Ciências Português Artes Matucação Patucação Física Essas ai Eu adoro Até a história é bem mais legal do que matemática e física Eu perdi meu estojo semana passada Não sei como E aí eu peguei esse aqui Bem velhinho Não sei quando foi que eu comprei ele Mas faz muito tempo Ele é tão bonitinho Eu usei esse gatinho aqui Que tem um bonitinho de leite Parece muito a minha gata Olha só Eu tive que comprar tudo no mundo aí, né? Porque eu comprei aqui o meu estojo Aí Nossa, tem umas coisas aqui Muito hidratórias Inclusive Vou aproveitar pra Retocar o meu hidratante Ai Sujei o dente Esse aqui de Amora É uma delícia Tu já usou Quer provar? Tá, eu passo em ti Ficou bem bom Ele é bem mais um hidratante do que um batom, né? Um negócio desse aqui Protetor labial Amora Shine Esse aqui Pra ter falado a verdade Foi uma das minhas amigas Que deixou lá em casa Enfim Nunca mais buscou Um perfuminho Que eu esqueci de passar E que é muito importante, né? Logo, logo tem o Egreio Tem os boys da turma superior da nossa, né? Que vão usar lá Chegando bola Quer também um perfuminho? Vou passar pra ti Tu tá precisando Eu tô achando muito legal Ter uma amizade Que não é Da turma das patricinhas, sabe? Minha mãe sempre me falou Que é muito bom Encontrar pessoas diferentes Fazendo umas amizades, enfim Agora eu tô vendo que isso é real Hum Depois de passar o hidratante A gente sempre passa um rodinho, né? Que nem o hidratante Isso aqui é de sorvete Bem que a gente podia ficar junto no recreio Tomar um sorvete É uma boa, né? Deixa eu passar pra ti Pode ser? Tá Agora A gente tá com um mix de Amora Melancia na boca Segundo o Chico é Amora Melancia de frente, olha só Aí Eu acabei comprando Umas canetas metálicas, né? Que Eu achei elas lindas, lindas, lindas Olha só Legal, né? Eu posso fazer uma tatuagem de canetinha? Pode ser na mão, no bolso, em algum lugar que não aparente muito Tu prefere a dourada ou a prata? Ó, tem a prata também Tá Que eu vou usar Eu vou usar a... Eu falei dourada e prata, ao contrário, né? Eu vou usar então a prata de... Que eu acho que é mais legal Eu vou desenhar um unicórnio Me empresta aí tua mão Eu não sei se isso aqui sai, tá? Mas deve sair Quase nada na vida permanente, né? É a base de água, então... Tá bom Daqui do mão mais perto Ok Ok Olha Eu achei lindo Até nem sabia que eu conseguia desenhar tão bem Eu vou pegar meu caderninho E anotar só pelo menos um pouco do conteúdo Antes E a professora vem aqui Que peça pra olhar meus cadernos e não tem nada, né? É fofo esse caderno, né? Eu tenho várias receitas de comida aqui também Eu gosto de cozinhar então Eu gosto de cozinhar Nas várias vases É isso que eu gosto Eu gosto de cozinhar Ah, eu gosto tanto matemática aqui Mas olha Tem pouquíssima coisa no meu caderno Tô nem achando Que dia é hoje mesmo? É verdade Deixa eu escrever pelo menos os exercícios que depois eu faço em casa Tu quer me passar teu número? Tá Tá Pode descer aí Tá Ok A minha pessoinha querida que senta no fundão comigo Esse vai ser o nome do contato Esse vai ser o nome do contato Ok Tá Ok Vou fazer um pequeno meu lápis aqui Fiz um bilhetinho, um pratinho Mas você só pode abrir quando chegar em casa, tá? Não abra antes Eu tô de olho, tá? Nem no recreio Nossa, minha mesa já tava pagando Acabou de começar, né? Eu acho que o que eu mais vou sentir falta nas minhas amigas patricinhas É o carinho que elas faziam no meu cabelo quando sentavam atrás de mim Tá ligado? Não? Ninguém fez carinho nunca no teu cabelo enquanto tu senta na frente? Ah, tu tá zoando Tá? Eu tô... Comovida Com isso Tu não sabe o que tá perdendo, tá? Com o carinho no cabelo Feito pela pessoa que senta atrás de ti Não tem nada melhor Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra fazer isso, tá? Porque eu mais recebia do que fazia Mas... Eu acho que se eu fizer tu vai gostar E por sorte Eu trouxe meu peitinho Beleza Então... Me empresta aqui tua cabeça Vou... Invocar os meus poderes de mão mágica Peraí que eu vou até passar um creminho antes Que eu acho que fica mais relaxente Sim, eu trago até creme, né? Por isso que eu tô no grupo das patricinhas, ué? Tava, eu tava Não tô mais Não tô mais Tá? Vamos lá Se tu quiser Fechar os olhos Enfim, né? Relaxar e tudo mais Eu acho que esse é um ótimo momento E... Esses carinhos Às vezes Causam Muito sono também O que não é um ponto tão positivo Porque Nós estamos na aula E eu já tô com um pouco de sono Mas Fica considerando Que daqui a pouco tem que ver creio E a gente pode Dormir em algum canto por aí Aí é uma boa Tua cabelo é bem gostoso Tua cabelo é bem gostoso Olha o toque Parabéns Tu... Hidrata, faz alguma coisa Interessante Eu faço alguns procedimentos também Mas... Meu cabelo não fica assim Eu até tento, mas ele não fica Agora eu vou tentar fazer uma massa aí Mais intensa Essa aqui Essa aqui É pra limpear os meus braços Os meus braços E os meus braços E as mesmas... A gente costumava Maricar de mole Dois minutos E... Dois minutos... E... Se realizar Tipo... Cada uma faz dez minutos De... Uma massagem na cabeça E uma passa a outra E assim... A gente segue Esse é o nível de profissionalismo De cair na cabeça Nossa... Nossa... Eu vou passar... O pente Porque... Eu acho que eu te descarri Um pouquinho, tá? Deixa eu fazer um pouco aqui Assim também Uhum... Tá gostando? Amanhã... Eu vou sentar na tua frente E aí tu faz em mim O que que tu acha? A gente pode realizar pontinhas, né? Tá... Pode ser então Tá combinado Eu vou pentear também um pouco aqui Porque tem uma bagunçada Uma bagunça Um pouquinho... Ah, finalmente tu acordou Tô pretendendo dizer que tu perdeu um conteúdo incrível de matemática, tá? Tu quer uma água? Toma aqui Não, falando sério, não tava tão ruim o conteúdo de matemática, não Eu anotei tudo aqui, então Depois se tu quiser pegar no recreio a matéria Sim, eu deixo tu copiar, eu não tenho problema com isso, tá? Eu trouxe isso aqui pra comer no recreio, mas enfim, não faz mal comemos agora, né? É muito bom Tô cozinando Já era sal Então vamos pro recreio Tu vai deixar as coisas aí? Então tá Eu vou levar as minhas porque eu tenho umas atividades de ciências pra eu terminar Então vamos lá Então vamos lá